Vinícius Cavalcante é o nome do homem A mulher terminou comigo Achou que eu ia me cair em cana Eu já marquei com os amigos Vou puxar o automático Porque lá o baile foca Aí Vinícius Cavalcante A ex tá ligando aqui Você acha que eu vou atender? Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Foda-se, minha ex, eu tô no som automotivo Foda-se, minha ex, eu vou pro som automotivo Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Foda-se, minha ex, eu vou pro som automotivo Foda-se, minha ex, eu vou pro som automotivo Eu vou pro som automotivo Ah, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota assim, minha reta, amor O quê? Não vou pro som automotivo Ah, ah, eu vou Mas não ligo Vou ficar é muito louco ouvindo o som automotivo Bem louco ouvindo o som automotivo Ficar bem louco aqui no som automotivo Ah, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota assim, minha reta, amor O que eu vou pro som automotivo Bota assim, minha reta, amor O que eu vou pro som automotivo A mulher terminou comigo Achou que eu ia ficar em casa Eu já marquei com os amigos O que eu vou pro som automotivo Porque lá o vale foca Quem não quer saber de ex Levanta o dedo do meu Aí canta, penhol Ah, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota assim, minha reta, amor Bota assim, minha reta, amor Bota assim, minha reta, amor O que eu vou pro som automotivo Ai, nem ligo Bota assim, minha reta, amor Ai, 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 nem ligo Bota assim, minha reta, amor O que eu vou pro som automotivo Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota assim, minha reta, amor O que eu vou pro som automotivo Bota assim, minha reta, amor O que eu vou pro som automotivo Ah, eu vou Vai, ex, não ligo Vou ficar, é muito louco Ouvindo o som automotivo Bem louco Ouvindo o som automotivo Fica bem louco Aqui no som automotivo Ah, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota assim, minha reta, amor O que eu vou pro som automotivo Bota assim, minha reta, amor O que eu vou pro som automotivo Oi, Vinícius Cavalcati A ex tá ligando aqui Cê acha que eu vou atender? Ha, 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 ha A ex tá ligando aqui